O Podemos anunciou a filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro no próximo dia 10. O evento em Brasília poderá ser o pontapé para uma possível pré-candidatura de Moro à presidência da República em 2022. Nas redes sociais, Sérgio Moro confirmou a filiação ao Podemos. O ex-juiz e ex-ministro repetiu a mensagem usada pelo partido para o evento marcado para o próximo dia 10. Na foto do convite, Moro aparece sorridente em frente à bandeira nacional e ao lado da frase «Juntos podemos construir um Brasil justo para todos». Moro deixou a vida pública no ano passado. Ele pediu demissão do Ministério da Justiça depois de acusar o presidente Jair Bolsonaro de tentar intervir politicamente na Polícia Federal. Na época, Moro aceitou um convite para trabalhar na iniciativa privada em uma consultoria americana que também atende empresas envolvidas no esquema da Lava Jato, como a empreiteira Odebrecht. Ontem, a consultoria confirmou o desligamento do ex-ministro que estava impedido de atuar na política por contrato. O movimento confirma a expectativa criada nos últimos meses quando Moro veio ao Brasil para discutir com o Podemos sua situação em 2022. Dentro do partido, a corrente majoritária trabalha pela candidatura do ex-juiz à presidência, como alternativa da terceira via. O provável é que o ex-juiz, o ex-ministro Sergio Moro, confirme a sua filação, mas não confirme de imediato a sua candidatura. Ele deve esperar outros movimentos, como, por exemplo, a definição da prévia do PSDB. A última pesquisa, feita pelo Poder Data, coloca Moro em terceiro lugar com 8% dos votos. Ele aparece atrás de Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que poderá se candidatar depois das condenações do ex-juiz Nalava Jato serem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Certamente será um candidato competitivo. Tem uma imagem de combate à corrupção. Deverá explorar esse assunto, ainda que esse assunto não seja o principal, talvez, na campanha no próximo ano. Vamos lembrar que a economia e a inflação desse emprego são os principais assuntos que preocupam a população. Mas, ainda assim, o ex-ministro Sergio Moro vai insistir com esse capital que ele tem de combate à corrupção. Apesar da situação favorável, ainda não está descartada a candidatura de Moro ao Senado. Neste caso, ele substituiria a vaga do atual senador Álvaro Dias. Mas, nos bastidores, o ex-ministro trabalha para viabilizar o apoio de outras legendas na corrida presidencial. Amanhã, ele deve discutir o assunto em uma reunião com parlamentares do União Brasil, partido que deve nascer da fusão do DEM com o PSL.